Fala, pessoal! O Dúvidas da Semana já está no ar. Já me apresentando, me chamo Guilherme Telles e separei algumas dúvidas enviadas durante a semana para esclarecer a vocês. E se você possuir alguma dúvida da Trid, não hesite em mandar aqui nos comentários. A primeira pergunta é do André. Pode me explicar como funciona o botão reverter? Ótima pergunta, André. O botão reverter, assim como o nome já diz, irá reverter a sua posição aberta. Vamos para a tela do Trid, que eu vou lhe explicar melhor. Para fim de exemplo, vou abrir uma posição a mercado. Nesse momento, estou comprado em um contrato de mini índice. Ao utilizar o botão reverter, seria a mesma coisa de encerrar a minha posição enviando uma ordem de venda e então vender novamente. Dessa forma, eu estaria passando de uma posição comprada para uma posição vendida. Então, André, o botão reverter do TradePad traz mais agilidade para você reverter uma posição de imediato, levando em consideração que a Trid vai buscar a melhor oferta contrária para a execução da sua ordem. A segunda pergunta vem do Gabriel. Como inserir linha vertical que separam os dias no Trid Pro? Gabriel, no Trid a separação é feita de acordo com o time frame. Vou te mostrar um exemplo. Perceba que estamos visualizando um gráfico do mini dólar no tempo gráfico de 15 minutos. E para incluir a linha vertical, vamos clicar com o botão direito do mouse, ir em Exibir, Grid Vertical. Agora, já podemos visualizar as linhas verticais separando os dias. E se alterarmos para um gráfico semanal, as linhas verticais irão separar o período por ano. Gabriel, então verifique como as linhas verticais irão ficar na sua janela gráfica. A terceira pergunta é do Sandro. Olá, gostaria de quando clicar na aba do mini índice, todas as janelas troquem para o mesmo ativo. Sandro, o recurso que você está procurando é o agrupamento por visões, e eu vou lhe mostrar na tela do Trid. Aqui, note que estou com duas janelas gráficas, ambas no ativo do mini índice. Porém, a janela da esquerda está no tempo gráfico de 5 minutos. E para agrupar as visões, clicamos com o botão direito do mouse no fundo do gráfico. Vamos em Agrupar visões por papel, e aqui definimos um grupo para esta janela gráfica. Vou selecionar Agrupamento 1. O mesmo processo vamos repetir na janela da direita. Após concluirmos a configuração, note que no topo da janela gráfica tem a letra G, mostrando qual agrupamento a janela pertence. Agora, ao trocarmos o ativo em alguma das janelas, o mesmo acontece nas demais. Sandro, espero que essa dúvida tenha ficado clara, assim como as demais desse Dúvidas da Semana. Mas lembrando que você pode continuar mandando suas dúvidas aqui nos comentários. Então aproveite, clique no botão e se inscreva no canal. Deixe o sininho ativado para ficar por dentro de todas as novidades e até a próxima.